Os teus amigos cruzariam o oceano por ti? Os amigos do Benjamin, dos livros voluntários do Moacir Sklier, cruzariam sim. Esse livro super legal conta a história de uma jornada de amizade para realizar o último desejo do Benjamin, que é conhecer a cidade de Jerusalém. Então os amigos dele arrumam um barco para levar ele de Porto Alegre até Israel. Será que o Sklier estava dando uma indireta para a gente escolher melhor os amigos? Esse é um livro cheio de humor e ironia, uma leitura super gostosa, cheia de reviravoltas de última hora.